Música Conexão Itajubá, está recebendo aqui nas ondas da Panorama o comandante da Guarda Civil de Itajubá, Adilson José. Comandante, é um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama. O prazer é meu de estar aqui novamente. Comandante, nós temos uma situação aí que foi uma situação desagradável em função da morte do motorista com uma carga de explosivo que caiu no Rio Sapucaí depois de uma queda da ponte ocorrida essa semana. Então, os trabalhos, o primeiro dia de trabalho basicamente foi o corpo de bombeiros para retirar o motorista, o corpo do motorista do local, que além de submerso ele estava preso às ferragens, não é isso? No dia seguinte, a retirada da carga de explosivos que estava deixando a população ali do entorno muito preocupada, apreensiva. E, finalmente, nós temos aí a situação do... a retirada do caminhão que está acontecendo, se não me engano, hoje. Eu gostaria do seu relato de como está essa situação nesse momento. Isso, Otávio. Já parabenizando o excelente trabalho do Corpo de Bombeiros, através do comando que o tenente Marco Antônio, nosso parceiro, está realmente ativo todos os dias, desde o primeiro dia dessa tragédia que aconteceu ali na ponte, próximo ao bairro... Santo Antônio, perdão, ali no bairro próximo ao Venceslau Brás, né? Então, assim, Otávio, realmente é uma fatalidade, mas nós já temos aqui o nosso corpo de bombeiro que trabalha realmente de forma incansável, né? Tanto ali na questão para salvar vidas e retirar o corpo ali de dentro do caminhão, naquele local. O rio realmente está muito cheio, Otávio, né? Não está chovendo tanto, mas ali o caminhão, tanto o caminhão quanto a carroceria do caminhão, onde encontrava-se os explosivos, realmente estava muito submerso. E um trabalho ali de mergulhadores por parte ali do corpo de bombeiro, eles conseguiram estar retirando o corpo desse local. O que que acontece, Otávio, né? Eu, o inspetor Ribeiro, nós estivemos agora de manhã também no local, onde através ali do comando do tenente Marco Antônio, eles terminaram agora há pouco de retirar os explosivos, né? De dentro do caminhão. E agora, na parte da tarde, vão iniciar ali a remoção do caminhão que encontra-se ali submerso ainda. Então, ainda não terminou as atividades naquele local. Ou seja, a ponte continua interditada. Continua interditada, Otávio. Quer dizer, o trânsito ali na região, né? Isso, por quê, Otávio, né? Ali, a AMG 350. Então, já não pode realmente transitar ali veículos de grande porte, com uma capacidade ali acima do permitido, conforme as placas fixadas ali em todo o trajeto, desde a barreira Delphi Moreira até chegar ali na ponte Santo Antônio. Então, Otávio, o que que acontece? Perdão, Canta Galo. O que que acontece, Otávio? Já não pode realmente, né? E nós chegamos ali agora de manhã. Tinha uma carreta que, provavelmente, acima de 20 mil quilos, né? Ela desceu Delphi Moreira. O local estava interditado. E mesmo assim, ela adentrou um local com uma barreira. E estava travado no local. Tivemos que intervir ali. A Polícia Rodoviária Estadual também estava ali para poder fazer os procedimentos deles, né? Onde, graças a Deus, essa carreta não adentrou ali o bairro Canta Galo. E por quê? Iria travar todo aquele local, a rua ali, as estradas, né? Que está sendo feita uma manutenção também através da prefeitura. Com certeza, iria travar todo aquele bairro. Diante disso, nós conseguimos ali virar ela no local, né? Manobrar ela no local, perdão. E ele teve que retornar até a barreira e descer sentido Vestas Laubrais, que é a BR-459. Então, Otávio, uma situação que já existem, né? As placas e ainda existem alguns motoristas que querem ganhar aquele tempo, né? Descendo ali por Delfi Moreira. Então, realmente, com esses motoristas, as providências estão sendo tomadas. Teve queda de fio também, comandante? Isso, Otávio. Nós recebemos uma denúncia agora, né? Na madrugada, né? Clareando o dia. Que uma carreta, né? Mesmo assim, tendo a sinalização, ela adentrou o bairro ali, Cantagalo, e veio arrebentar alguns fios. Não fios elétricos, né? Fios de eletricidade, mas sim fios ali telefônicos, fios de internet, que realmente causam transtorno ali para aqueles moradores que dependem de internet e principalmente de telefone naquele local. Quer dizer, a interrupção dessa ponte, ela está trazendo ainda um bocado de problema, né? Isso, Otávio, né? Porque os veículos de pequeno porte, eles estão passando ali por dentro do bairro, né? Porque eles descem de Delfi Moreira, né? Os bairros ali, circo vizinho, eles estão passando por dentro de... Ali do bairro Cantagalo, sentido Santa Rosa. Mas nós estamos realizando patrulhamento constante, né? A Guarda Civil, nós estamos passando ali o tempo todo para que realmente esses motoristas respeitem as residências que ali existem. Tem crianças, tem pessoas que estão de bicicleta, as pessoas a pé, charrete, né? E por aí vai. Então, não adianta você atravessar ali por dentro do bairro, atravessar numa velocidade ali acima da permitida. Então, nós estamos ali realizando esse patrulhamento para coibir esse tipo de ação desses condutores, Otávio. Comandante, existe alguma previsão de liberação do trânsito ali através da ponte do bairro Santo Antônio? Bom, Otávio, em contato também com o Tenente Marco Antônio, né? Comandante aqui do Corpo de Bombeiro, né? A partir do momento que eles liberarem toda a carga de explosivo que estão ali dentro do rio, retirar o caminhão que está ali submerso, né? No rio também. O DR, né? Que é o Departamento de Estrada e Rodagem, ele que vai dar a posição se vai liberar a ponte ou não. Então, a partir do momento que encontra-se livre, né? Da questão do caminhão e do explosivo, o DR que vai analisar, que vai estar fazendo uma análise, né? Da ponte, para ver se não houve algum dano, né? Na estrutura dela, para ver se vai liberar ou não. Então, nós não temos essa informação ainda, se vai ser liberado hoje ou não sabemos uma previsão. Mas a retirada do caminhão toda, totalmente, a carga de explosivo... Aliás, a carga de explosivo já tinha saído praticamente toda ontem, né? Não, Otávio. Hoje, o Corpo de Bombeiro, eles ainda estavam fazendo, realizando alguns mergulhos, né? Na parte ali da... No baú do caminhão, para verificar se ainda tinha ficado alguns restos, né? Vamos dizer assim, dentro da carroceria. Em contato com o Tenente Marco Antônio, eles estavam finalizando agora, na parte da manhã, a parte total de retirada dos explosivos. Teve retirada de moradores da região? Isso, Otávio. Nós pedimos, no primeiro dia do acidente mesmo, nós até pedimos para alguns moradores ali, que moram próximo ao local do acidente, para que, naquele momento, não dormissem dentro de suas residências, devido à situação desses explosivos. Isso porque, mesmo estando submerso, né, Otávio, são explosivos realmente potentes, né? Que é o cordel detonante que a gente fala. E poderia, sim, vir a acontecer ali algum tipo de explosão, né? E, diante disso, pedimos ali para os moradores que moram próximo ao local, estarem passando aquela noite em casa de parente, né, ou algo parecido. Eles, a partir de hoje, já podem voltar para as suas residências, comandante? Otávio, né, nós já fizemos contato, alguns moradores já estão em suas residências, né, porque o corpo de bombeiro já, realmente, conforme eu citei, praticamente o material todo eles retiraram ontem, né, e hoje eles finalizaram, né, a retirada desse material, e já encontra-se dentro ali de um veículo com a escolta também, porque é um veículo de carga, né, de explosivo, estão também com uma escolta dessa empresa, essa empresa está o tempo todo no local ali também, tomando as devidas providências. Aliás, foi uma série de, só informações complementares, querido ouvinte, foi uma série de, 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 vamos chamar, azares, né, que aconteceu com esse acidente, porque o comandante está nos passando, foi a primeira viagem desse motorista. Isso, Otávio. Segundo ali informações do chefe da escolta armada, ele nos relatou que esse condutor, nesse motorista de 49 anos de idade, ele já trabalhava em outra empresa, e essa empresa que ele começou, era a primeira viagem dele, que estava sendo realizado, e, né, uma fatalidade ali, veio acontecer esse acidente. E havia uma escolta armada. Isso, uma escolta armada, na verdade, eram dois veículos, né, uma carreta, e esse caminhão carregado de explosivos, e duas equipes de escolta armada fazendo esse, essa segurança, né, em todo o trajeto. Então, eles não estavam sozinhos, né. Todo esse trabalho, Otávio, para caráter de informação, o exército também, ele acompanha todo esse procedimento, que é um produto controlado pelo exército brasileiro. É, realmente, foi uma, uma tragédia, né, comandante, porque teve uma perda de uma vida, e um transtorno que ainda não encerrou, né. Ou seja, essa obstrução do trânsito, ela está de onde, para onde, como é que as pessoas fazem para passar, para chegar em Itajubai, para sair. Isso, Otávio, né. Os veículos, conforme eu citei, que já é proibido ali, trafegarem na MG 350, eles estão ali na barreira, descendo o sentido Vestaslau Braz, que é a BR 459, né. Certo. Ela começa aqui em Postos de Caldas e termina aqui na divisa, né, de São Paulo e Minas. Então, esses caminhões de grande porte, eles estão fazendo esse trajeto. Os veículos de pequeno porte, eles estão passando por dentro aqui do bairro Cantagalo, sentido Santa Rosa e vice-versa, né. Vice-versa. Porém, mesmo sendo veículos de pequeno porte, nós estamos realizando esse acompanhamento devido ao grande número de moradores que ali residem. É necessário. E o fluxo de veículos é grande, né. Otávio, existem alguns horários, realmente, fica, o trânsito fica muito intenso. E, também, através da Prefeitura, eles estão aguando, né, aquela estrada devido à quantidade de poeira também. Então, a Prefeitura está fazendo esse trabalho ali constante para que as casas ali, as margens ali dessa estrada não sejam tão prejudicados. Excelente providência, porque, realmente, se o trânsito fica pesado, a poeira naquela estrada ali fica, e com esse tempo seco, ótimo. Comandante, agora, passando para um outro assunto, bom, só para recapitular, não há, ainda, a liberação da rodovia, e, provavelmente, pode ser que não haja hoje, né. É, Otávio, nós estamos aguardando, agora, uma posição, né, conforme eu citei, do DR. E, já aproveitando a audiência, Otávio, da Rádio Panorama, com certeza, alguns caminhoneiros, né, por todo canto, estão ouvindo, né, conforme eu citei, você que está vindo de Piquete, sentido Itajubá, chegando ali na barreira, vai descer por Vessaslaubrais. E você que está na 459, atravessando nossa cidade, siga, realmente, sentido a cidade Vessaslaubrais. Não tente entrar aqui no bairro, dentro da cidade, para passar no bairro Santa Rosa e Cantagalo. Ali não é permitido o trânsito de veículo de grande porte. Primeiro que não tem condições mesmo, e, segundo, né, volta a repetir, as residências que ali se encontram, né, você vai estar, realmente, danificando aquela estrada que está passando por uma melhoria, né, estão calçando ela, então, pode vir a perder todo o trabalho ali da Prefeitura. Se porventura, né, para os nossos ouvintes que tenham alguma, algum condutor, né, de veículo que estejam trafegando aqui na nossa 459, siga essas orientações por parte da Guarda Civil Municipal. Agora, passando para o outro assunto, de fato, atendendo uma demanda da população, comandante, a Guarda Civil, ela fez aí a proteção de algumas praças, alguns rotatórios, onde estava havendo aglomerações. Como é que está essa situação, como é que foi o resultado dessas operações? Isso, Otávio, né, nós fazemos um trabalho também, a missão da Guarda Civil é o preventivo, né, é trabalhar para que não aconteça ali o ilícito, né, para que não aconteça o delito, Otávio. Em algumas situações aqui, estava acontecendo no Parque Municipal, junto com a Polícia Militar, conseguimos resolver aquele problema constante de veículos, de som, de moto, né, aquele acúmulo de pessoas ali, aquela aglomeração de pessoas. Então, hoje, não está acontecendo mais. Diante disso, Otávio, nós estávamos tendo várias denúncias, né, várias reclamações aqui no bairro Medicina, que é a rotatória da Medicina, uma praça que ali se encontra. Os moradores, eles não conseguiam ter a tranquilidade de pelo menos dormir, né, dentro de suas residências. Diante disso, tomamos essa providência de fechar aquela praça ali por tempo indeterminado, para que essas pessoas que ali estavam frequentando, né, existe um decreto de aglomeração de pessoas, né, sobre vários quesitos aí do coronavírus, né, do Covid-19. E muitas pessoas, Otávio, não estão entendendo isso ainda, né, as pessoas não têm, não têm amor à sua própria vida e ainda querem contaminar outras pessoas. Então, diante disso, tomamos essa providência de realmente fechar aquele local, estamos realizando patrulhamento constante, para que essas pessoas não criem ali aglomeração nos locais ali próximos, Otávio, porque realmente a situação ali estava caótica, né, estava fugindo de controle. E, obedecendo também os pedidos, né, por parte ali dos moradores, tomamos essa atitude, pedimos a compreensão daquele cidadão que, durante o dia, ele ia até aquele local, né, para poder frequentar, mas, infelizmente, nesse momento, nós temos que tomar algumas medidas um pouco mais radical, né, para que não tenhamos futuros problemas. Está chegando pergunta aqui pelo WhatsApp, comandante Edis, falando em praças, peço ao comandante dar uma atenção para a Praça Frutuoso Viana, no bairro Boa Vista, próximo à antiga cadeia pública, estão havendo pessoas aglomerando durante a noite, madrugada, usando drogas e bebidas. Sim, Otávio, com certeza, né, a gente agradece a participação dos ouvintes, o nosso telefone também, ele é 153, é diuturnamente, ó, tá, 24 horas ali, à disposição do cidadão de bem, pode estar ligando para a Guarda Municipal, fazendo a sua denúncia, né, faça realmente o seu papel de cidadão, exerça realmente o seu direito, né, que nós estamos realmente aí para atender vocês. Então, pode estar ligando, que nós vamos estar de imediato verificando esse tipo de denúncia, que realmente, Otávio, não tem, já passou assim da hora de você entender que não é o momento para você estar causando qualquer tipo de aglomeração, seja em área urbana ou seja em área rural. Tem aqui outra internauta no WhatsApp, tem muitos de Itajubá que vão andar de bicicleta em outras cidades, entra e sai, faz pedal a isso, e por que que a, acha que a polícia deveria multar, por que que a polícia não multa, porque muitos podem encontrar aí convide, traz para a família, por que que não multa esse pessoal do pedal? Sim, Otávio, eu acredito que cada um seja responsável pela sua própria saúde também, então não é porque existe um decreto, porque existe uma lei que você realmente vai estar ali colocando a sua vida em risco, nós passamos realmente várias orientações sobre isso, sobre a questão de aglomeração de pessoas, existem alguns grupos de pedal aqui em Itajubá, mas aqueles que realmente seguem o procedimento, eles estão utilizando máscaras, eles não estão tendo contato físico com outras pessoas, estão seguindo todo o procedimento, conforme eu citei, aquele grupo de ciclistas que realmente respeitam a si próprio e respeitam sua família, respeitam terceiros, Otávio. Perfeito. Comandante, mais alguma recomendação? Otávio, sobre essa questão lá da ponte, a gente deixa aqui, realmente vai ficar a cargo do DR, e qualquer informação também nós vamos estar repassando, junto com o corpo de bombeira, a polícia rodoviária estadual também, ela está acompanhando de perto ali toda essa situação, principalmente ali na barreira, a questão das praças, nós realmente estamos de olho aonde existia aquela aglomeração, nós estamos trabalhando todos os dias junto com a polícia militar e a vigilância sanitária para coibir esse tipo de ação aqui em nosso município, Otávio, se você me permite, sobre algumas ocorrências nossas, que infelizmente, eu digo infelizmente porque nós vivemos em uma situação que o crime ele não tem pausa, né Otávio, eles realmente aproveitam até mesmo essa situação para estar aí cometendo esse tipo de delito, nós tivemos a apreensão de um menor, antes de ontem, aqui no bairro Boa Vista, com uma quantidade considerável ali de uma substância análoga à maconha, então, infelizmente, a maior parte das ocorrências envolve ali o menor de idade, né Otávio, que eles acham que são impunes, né, os covardes dos traficantes utilizam esses menores para estar realizando ali esse tipo de tráfico, e compram esses menores, Otávio, com dinheiro, seja ele qual for, com roupa, com tênis, então, então, o maior covarde nessa história é o traficante que utiliza ali desses menores que, infelizmente, vão nessa situação por ter ali um pouco a cabeça fraca, né, em muitas situações, Otávio, os pais, né, são famílias realmente trabalhadoras que realmente tentam ali tirar os seus filhos dessa situação, mas não conseguem, então, nós tivemos a apreensão desse menor, né, antes de ontem, semana passada, Otávio, até para título de curiosidade, nós realizamos a apreensão através de denúncia também de um pé, né, de uma substância análogo à maconha que já estava com 50 centímetros, né, de altura aqui no bairro próximo ao Novo Horizonte, onde o indivíduo ali, ele ia todos os dias ali para aguar essa planta, né, a ousadia é tanto, Otávio, que estava às margens ali de uma estrada, né, e o indivíduo ele ainda cercou essa planta ali com um pneu e ia lá tragoar ele como se fosse uma orquídea, né, para colocar ali na sua estante. Então, a ousadia, né, a falta de caráter, a falta de vergonha dessas pessoas é tanta que agora entende-se que pode cultivar esse tipo de planta às margens aqui de nossas estradas aqui em nosso município, né, já agradecendo também, foi através de uma denúncia anônima, o cidadão não sabia se era ou não, mas quando nós chegamos no local, com a experiência nossa, constatamos realmente que se tratava ali de uma é, uma planta, né, uma semelhante à maconha. Perfeito. Comandante, olha, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e bom trabalho. Otávio, né, nós que agradecemos em nome da Guarda Civil Municipal pela oportunidade novamente, estamos sempre à disposição aí pelo telefone 153. é isso. Esse é o comandante da Guarda Civil Municipal aqui de Itajubá, a Dilson José, participando do Conexão Itajubá aqui nas ondas da Panorama. seid joinera, do Conexão Itajubá Obrigado.